Música 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 Batona, Batona, da gula atua pa yangina Caragana tamo, Batona, da gula atua pa yangina Turetri isa fiti atana wa parana Mapire-sheyo atasaki sirimna Wananya we, Deus Ideo domani Ideo Ideo domani Aqo, tzakatua iparana Inari sineri shiviwe Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Tupiterá o ato, papibumana, e o fereche a moana Muparano, 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 e o tronco de mar Chamaya tru de noro inana Chamali ali do do, ali musa manan Mano de um be leão Ele é o comadre Ele é o comadre Ele é o comadre Avança agarua em Paraná Ele é o comadre Ele é o comadre Ele é o comadre Música 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 Música